Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará registrou 29 casos de morte materna. Pichação traz prejuízos ao patrimônio público. O aumento no preço das passagens do transporte público de Belém. A audiência pública em Altamira debate a água. Hoje é dia nacional das academias de letras. Uma roda de conversa homenageando o poeta Maxi Martins. E a segunda parte da reportagem sobre escola pública. Hoje é terça-feira, 21 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Neste ano, o estado do Pará já registrou 29 casos de morte materna. O fato está ligado a problemas de saúde e sociais. O Pará conta com um comitê de prevenção destes casos. A gestação é uma fase delicada na vida de uma mulher. Durante a gravidez, é necessário um cuidado redobrado para evitar complicações de saúde. Pois no Brasil, a mortalidade materna é uma realidade forte. A mortalidade materna no Brasil já é alta. O Brasil assinou no ano 2000, na ONU, um compromisso de baixar em 75% a mortalidade materna de 2000 até 2015. Não conseguiu. Em 2015, a mortalidade materna no Brasil foi 62 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Na região amazônica, esses números são ainda maiores, devido à realidade geográfica e às condições da saúde pública. De acordo com o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil, o estado vem atuando em políticas para diminuir estes índices. O ano passado, em 2015, nós tivemos aqui 86 óbitos em que a causa foi em intercorrências durante a gravidez, ou após a gravidez, que a gente chama de puerpério. Esses 86 casos significaram 61 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos no estado do Pará. Ou seja, houve uma diminuição de torno de 23% em relação a 2014. E um fator importante que nós conseguimos desde 2011, a gente está trabalhando muito isso, é a investigação do óbito. Quando aconteceu, o que aconteceu? Onde aconteceu? Por que aconteceu? E reunir a equipe que participou do pré-natal, do acompanhamento e no hospital, para ver os gargalos que aconteceram, para que se evite acontecer novamente. A Organização Mundial da Saúde considera a morte materna todo o falecimento causado por problemas relacionados à gravidez ou ao parto. E também aqueles que ocorrerem até 42 dias depois do parto. As causas são inúmeras. São três causas as mais importantes. Cerca de 60% a 70% dos casos de óbito materno são a hipertensão, chama doença hipertensiva específica da gravidez. Que a hipertensão durante a gravidez, se ela não for controlada, ela chega num momento chamado eclâmpsia, que leva à convulsão e precisa ter um atendimento super especializado e muitas delas acabam morrendo. Então a hipertensão causa a primeira. A segunda causa são as infecções. Durante a gravidez é comum a mulher, por conta de todo o movimento da gestação, quer dizer, o útero cresce, empurra a bexiga, muda a estrutura funcional do organismo feminino, inclusive circulatório, hormonal e tudo mais. E há uma baixa imunidade da mulher. Até porque se não baixasse, ninguém nascia, porque a criança no útero é um corpo estranho. E aí ela fica suscetível a infecções. Então, essas infecções comuns, urinária, vulva vaginária, durante a gestação, se for tratada na atenção primária, em qualquer município pode ser feito isso, esse medicamento faz parte da farmácia básica. Você evite a complicação da infecção, que geralmente é no final da gravidez ou depois. E a terceira causa, também muito importante, são as hemorragias. E aí depende de uma atenção obstétrica capacitada, eficaz, eficiente, efetiva nos hospitais, nas maternidades e tudo mais. Dentro desta realidade, o comitê atenta para a importância do pré-natal. Os exames realizados durante este período ajudam a prevenir e cuidar de doenças. Você não precisa ter grandes aparatos tecnológicos para fazer isso. Se você tem um laboratório, todo município tem, simples, as vacinas, controle da pressão arterial, estado nutricional, é importante isso até por conta da criança também, peso, desenvolvimento do uterino. Toda essa questão pode ser feita em qualquer município. 10 a 15% dos casos precisa de um atendimento especializado, que é chamado de gestação de alto risco. É a mulher, por exemplo, que tem problema de tireoide, tem problema de hipertensão anterior, tem problema de diabetes, por exemplo, lupus. Então tem vários outros problemas que aí precisa de um atendimento especializado. Mais 80, 85% em qualquer município você pode acompanhar e evitar a eclâmpsia, controlar a hipertensão, evitar as infecções durante e no pós-parto. Em 2015 foram registrados 86 casos de mortalidade materna. Dos 144 municípios paraenses, 49 apresentaram ocorrências. Neste ano de 2016, já são 29 casos. Além de ser uma questão de saúde pública, a mortalidade materna é também um problema social. Quando a gente fala em mortalidade materna, a gente tem que pensar em algo anterior, que é o planejamento reprodutivo. 30% dos partos no estado do Pará, e o ano passado foi 140 mil partos, com crianças nascidas vivas, é de 30% adolescentes, crianças de 10 anos, 12 anos, 15 anos, 16 anos. Então isso é um risco para elas e para a criança. É um problema que a gente precisa trabalhar. Nós temos um programa chamado Saúde na Escola, junto com a Secretaria de Educação, que trabalha muito isso, mostrar para os adolescentes que tem que evitar a gravidez, porque isso vai atrapalhar a escolaridade, vai comprometer a empregabilidade, vai criar um monte de problema. É um problema para a criança, é um problema social. Então essa é uma coisa que nós temos que fazer. E a outra, nós estamos trabalhando junto com os municípios, para convencer todos, trabalhadores de saúde, principalmente, e gestores, de que a gestante deve ser uma prioridade na atenção primária. Não tem outra coisa que seja, tem que cuidar da tuberculose, da ranceníase, da hipertensão, do diabetes, mas a prioridade absoluta, por conta de todas as repercussões, porque, por exemplo, dessas 86 mulheres, 40% delas tinha 2, 3 filhos, que ficaram órfãos. E aí? Então isso é um problema que pode ter desdobramentos muito ruins para toda a sociedade. Além de priorizar o atendimento à saúde da gestante, é necessário o envolvimento das organizações competentes para diminuir os índices de mortalidade materna. E a gente quer a participação de toda a sociedade, ajudar a gestante a chegar no serviço de saúde, evitar que o serviço atenda a gestante em determinado dia da semana. Qualquer queixa da gestante tem que ser valorizada, porque pode ser o início de alguma coisa grave. E a população em geral também, saber de todas as gestantes, se ela está fazendo pré-natal, está legal, está sendo bem atendida. Enfim, isso é importante que a gente saiba na Secretaria de Saúde. Nós temos o Comitê Estadual de Prevenção de Morte Materna. Nós temos aqui o Fórum Perinatal da Região Metropolitana de Belém, com participação do COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, do Ministério da Saúde, das maternidades, né? E representação de toda a comunidade, ONGs, femininas. Enfim, é preciso que todos tenham preocupação com isso, porque a repercussão negativa do óbito materno é para toda a sociedade. Dados do Ministério da Saúde indicam que o número de pessoas alcoolizadas no volante cresceu em Belém. Segundo o levantamento, a incidência é maior entre os homens. Os dados são referentes aos últimos três anos e apontam aumento de 3,6% no número de pessoas que admitem dirigir mesmo após o consumo de álcool. Só no ano de 2015, esse número atingiu 4,8% na capital paraense. Quanto às pessoas que admitem a infração, os homens correspondem a 9,6% contra 0,7% das mulheres. Entre outras características, a pesquisa revela ainda que motoristas nas faixas etárias entre 25 e 34 anos estão entre os que mais admitem cometer a infração. A Câmara de Vereadores de Belém aprovou no mês de março a lei que proíbe a entrada de pessoas utilizando capacetes ou qualquer tipo de cobertura em estabelecimentos comerciais e públicos. A medida coercitiva visa desestimular os bandidos a realizarem assaltos com o equipamento de segurança. A lei vale para qualquer tipo de estabelecimento comercial. Os responsáveis deverão colocar placas alertando os clientes sobre a proibição. Quem não cumprir a norma pode pagar multa no valor de R$ 500. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Castanhal, nordeste do Pará, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva forte à tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Redenção, no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto por nuvens sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 29. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Qual o limite entre a pichação e a comunicação urbana artística? A pichação é considerada pela Constituição brasileira um crime ao meio ambiente, mesmo que sendo considerada uma forma de expressão e comunicação urbana. Aqui em Belém, a prática é comum em prédios privados e tem prejuízo ao patrimônio artístico histórico. Espray, uma parede limpa e ninguém por perto. São os elementos necessários para fazer uma pichação. Para alguns, uma expressão típica da rua. Para outros, vandalismo. Para a lei brasileira, crime ambiental. O artigo 65 da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente prevê atos de pichar, grafitar ou, por outros meios, confiscar monumento ou edificação urbana. A preferência do pichador são locais novos ou onde já existam pichações. Há também a apreciação pelos lugares mais altos, um simbolismo de estar no topo. Principalmente na questão do Centro Histórico de Belém, o grande prejuízo, não só para o proprietário, mas para todos. Quem visita o Centro Histórico de Belém, deslumbra de uma paisagem urbana das mais significativas do Brasil. Nós temos aqui um dos maiores centros históricos do Brasil. Aqui nós temos exemplares arquitetônicos de cada um dos séculos da existência da cidade de Belém. Então é muito importante a sua preservação, o seu bom estado de cada um desses imóveis que estão inseridos ali. Quando ocorre a questão de pichações, triste ver essa em função do conjunto, que é o que representa para todos. E a gente procura, através da nossa fiscalização, combater isso aí. E acionamos, normalmente, o proprietário ou, em outros casos, a DEMA, no apoio no sentido de recuperar essa ação de vandalismo. A Constituição vê a pichação como um crime pequeno, mas que pode ter penalidade agravada se for feita em patrimônios públicos. No caso dos prédios públicos, a gente tem sempre, existe a vigilância da Guarda Municipal, que deve estar sempre atenta para esse tipo de ação. De imediato, o órgão responsável por cada um desses prédios, eles têm a obrigação de refazer, ou uma repintura, ou, no caso de fachadas azulejadas, a questão da lavagem. Então, é muito variado a questão de custo. Cada tipo exige uma preocupação de um sentido ou de outro. A questão de repintura, a questão de lavagem de azulejo, em outros casos. O legislador entendeu que esse crime é considerado como sendo de menor potencial ofensivo. Ou seja, a pena vai de três meses a um ano e multa. Se for um bem especialmente protegido, um bem tombado, vai de seis meses a um ano e multa. O centro histórico é um dos lugares mais marcados pela pichação. Diferente da grafitagem, a pichação não é autorizada. Ela serve para fazer protestos, marcar presença, e muitas vezes é uma forma de competição entre os pichadores. Para a segurança pública, há dificuldades em fiscalizar e encontrar os responsáveis pelas pichações. Quando se trata de pichação, fica difícil encontrar o sujeito no momento que ele está praticando aquele ato. Normalmente, a maior parte das pichações ocorre na calada da noite, ou no final de semana, enfim, os horários de menor vigilância do Estado. Então, realmente, a maior dificuldade é flagrar o sujeito no momento que ele estiver praticando esse crime. Em casos de prédios privados tombados, existe uma lei que contribui com o proprietário se ele o mantiver limpo. A gente tem um certo controle com a questão dos imóveis particulares por conta de um incentivo à preservação que consta em lei. É uma lei municipal que dá isenção de IPTU para cada um desses prédios. Então, no momento que um imóvel é avaliado para ser concedida essa isenção, a gente faz a análise em função do bom estado de conservação. Quando a gente percebe que existe uma pichação, já esse desconto não vai ser tão grande quanto ele poderia merecer. E a gente tem esse instrumento que a gente tem sentido, tem colhido os bons frutos disso, porque o proprietário, na ânsia de ter um desconto mais elevado, procura imediatamente eliminar a pichação para que a avaliação seja mais alta. E isso tem colaborado para a manutenção desse nosso centro histórico. Já quando o patrimônio é um prédio público, a administração o arca com as despesas da repintura, um valor que podia ser destinado para outros fins. O orçamento de cada órgão não prevê, normalmente não prevê esse tipo de custo. Então a gente apela para a manutenção, naquela verba que é destinada à manutenção, também se possa usufruir nesse tipo de recuperação. Isso aí depende de cada órgão também. E agora nós vamos falar de educação no trânsito. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará flagrou 80 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Os flagrantes ocorreram no último final de semana durante a Operação Lei Seca. E de acordo com o DETRAN, os 80 motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Mas, no total, as autuações relativas ao consumo de álcool resultaram em 129 registros. No total, 15 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas foram autuados de acordo com o artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro. E você pode enviar sugestões de entrevistas e reportagens aqui para o Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444, e assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição a audiência pública em Altamira, debate à água. Hoje é Dia Nacional das Academias de Letras e uma roda de conversa para celebrar o aniversário de Maxi Martins e a segunda parte da reportagem sobre escola pública. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre o reajuste do transporte público. Amanhã, quarta-feira, o Conselho Municipal de Transporte vai discutir as propostas de reajustes das tarifas de ônibus urbanos aqui em Belém. A CETRANSBEL está propondo um reajuste superior a 20%, o que trará consequências graves para a vida do trabalhador, já que é o dobro da inflação do período. A CEMOB propõe um reajuste de 11,5% aproximadamente. A passagem poderá ficar acima de R$ 3,00, o que para muitos usuários do transporte coletivo é abusivo e injusto. O Sindicato das Empresas de Ônibus de Belém propõe reajuste da tarifa dos atuais R$ 2,70 para R$ 3,25, com aumento em torno de 20,47%. A justificativa do setor patronal para esta proposta está na defasagem da tarifa e no aumento dos custos de combustível, pneus e despesas de pessoal, como o salário dos motoristas e cobradores, por exemplo. Já a CEMOB propõe um reajuste menor, aproximadamente R$ 3,00. O último reajuste da tarifa de ônibus urbanos de Belém aconteceu em 14 de maio de 2015, quando a passagem passou de R$ 2,40 para os atuais R$ 2,70. Para dar andamento às discussões sobre o possível reajuste da tarifa, a CEMOB também convocou reunião do Conselho Municipal de Transportes para a próxima quarta-feira com o intuito de que o Conselho discuta e aprove o novo valor da tarifa, que será posteriormente encaminhada ao prefeito de Belém para homologação. Atualmente, de acordo com o Diese Pará, a tarifa de ônibus de R$ 2,70 está entre as mais baratas das capitais brasileiras. No entanto, o serviço oferecido ao usuário do transporte coletivo ainda precisa melhorar bastante. Um ônibus velho, um ônibus que não tem conforto, um ônibus... Eu ainda moro perto, mas pessoas que moram longe, que vêm, que não dá para andar, e é muito ruim mesmo. Pela qualidade do trabalho aqui, pela qualidade do serviço. Daniel não fica satisfeito com a proposta de aumento, pois acredita que os ônibus em Belém não atendam às necessidades dos usuários e que para fazer valer o valor da passagem, precisariam melhorar bastante. Ar-condicionado, se ele tivesse um horário certo, se ele passasse no horário certo, se não fosse uma coisa ao acaso. Adalberto nem mora em Belém, mas precisa sair do Marajor, onde reside, para resolver algumas questões na capital. O mototaxista pega ônibus aqui para ir a todos os lugares necessários e não acha justo o valor. É um absurdo o valor da crise que o nosso Brasil está enfrentando, ainda aumenta o transporte. Olha, um ônibus desse, sem condição, um calor desse. Querem cobrar tanto caro e não ajeitam o ônibus para nós andar. É a gasolina, há um aumento desse todo o tempo e o Brasil está cada vez se afundando. Uma crise, só vê aumentar o preço do feijão também. Manuel é funcionário público. Está na parada aqui na Presidente Vargas há 50 minutos, esperando o ônibus que vai para Outeiro, pois dá aula no distrito. Confessa que a passagem pesa no orçamento. Isso tudo, além do desconforto de esperar quase uma hora pelo transporte. Principalmente para quem mora em Outeiro, colocar mais ônibus. Principalmente para a linha da Presidente Vargas. E agora vamos falar de saúde. O Acre registrou 49 novas notificações do vírus da Zika entre os dias 14 de maio e 4 de junho deste ano, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado. Desde janeiro deste ano, o Estado contabiliza 1.374 casos suspeitos da doença. Até 14 de maio, esse número tinha chegado a 1.325 notificações. Houve a confirmação de 15 casos e outros 17 foram descartados. As confirmações, conforme a Secretaria de Saúde do Acre, foram oriundas da capital acriana, Rio Branco. E agora nós vamos falar sobre Altamira. Os problemas de abastecimento de água em Altamira foram levados para a plenária da Câmara dos Vereadores. Em audiência pública, População, Vereadores e Norte Energia discutiram sobre qualidade do abastecimento e também da água que chega às casas. Com forte participação popular, a audiência também trouxe à Câmara dos Vereadores representantes da empresa Norte Energia, Ministério Público Estadual, COSALT e Movimentos Sociais. Moradores de diferentes bairros da cidade deram relatos sobre as condições de recebimento da água. As pessoas que deveriam trazer explicações aí, como a coordenação da COSALT e da Norte Energia, não conseguem trazer explicação clara para o povo. No meu entender, há uma tentativa clara de confundir as pessoas, tentando colocar a culpa na população, e não apresentando qual a solução que vai ser pensada no município. Os reassentamentos urbanos também foram lembrados. Moradora do Jatobá, Josiane, explica que teve problemas desde a sua mudança para o reassentamento. Segundo Josiane, um primeiro sistema de abastecimento por água de poços não deu certo. E a água, que hoje é oferecida em carros-pipas, não chega limpa aos moradores. Essas águas vêm até hoje muito sujas, e eles ficam colocando culpa até nas caixas dos moradores, como se todos os moradores, por uma voz só, falassem que a água é ruim, eles dizendo que é a caixa dos moradores. Vários moradores subiram na sua caixa d'água, limparam as caixas d'água, a caixa já limpa, eles limparam novamente, mostraram, tiraram fotos, dizendo que é a água suja. Segundo a Norte Energia, o consumo de água por morador tem sido muito alto, chegando até cinco vezes a mais a média de consumo, que hoje no Brasil é de 170 litros por pessoa ao dia. Dessa forma, mesmo o sistema de distribuição completo não seria capaz de garantir o abastecimento. Nós chegamos, nós chegamos a ter 5%, o consumo está cinco vezes maior por pessoa. Dessa forma, que do jeito que vai, nós vamos iniciar agora as ligações intratoxiliares, e se continuar esse consumo, não vai atender, não vai atender a população. Então, o que a Prefeitura, a Cozalde, tem que fazer? Tem que hidrometrar, tem que colocar hidrômetro nas casas. Josiane também questiona o início de cobrança do IPTU no reassentamento. O imposto é cobrado sobre terrenos urbanos, no entanto, a Prefeitura ainda não teria recebido os espaços da empresa Norte Energia. Inclusive, já estão cobrando IPTU, que eles disseram que isso não agrega, essa cobrança do IPTU é só pelo imóvel, pelo terreno, que a gente tem, a gente tem que pagar aquele IPTU. Mas se é por isso, então a Prefeitura já recebeu o bairro, né? Se for para cobrar os nossos terrenos, que nós nem temos documento ainda, se a Prefeitura não tem responsabilidade ainda com os moradores do reassentamento, se não recebeu recurso ainda na Norte Energia, por que estão cobrando IPTU dos moradores? Para o Yuri, os moradores de cada bairro com problemas devem ser ouvidos na formulação de soluções para o abastecimento da cidade. Um processo junto ao Ministério Público Estadual seria aberto para acompanhamento dos casos. Nós estamos pedindo ao Ministério Público que entre com a ação que obrigue o município a garantir o abastecimento de água e que nós possamos fazer um plebiscito e consulte a população de Altamira para ver o que a população está achando o sistema de abastecimento de água. Para partir daí, ouvindo o povo, o povo aponte qual vai ser o melhor instrumento para fazer a gestão da água aqui no município de Altamira. Para garantir a diversão e a educação das crianças no mês de julho, o Centro de Ciências e Planetário Sodré da Gama realiza o projeto Férias no Planetário. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições já começaram e devem ser feitas o quanto antes porque as vagas são limitadas. Para efetuar a inscrição, o responsável pela criança deverá ir até o Planetário de segunda a sexta-feira no horário de 8h ao meio-dia e de 14h às 18h. As vagas são limitadas e são destinadas para crianças de 7 a 10 anos. As atividades acontecem entre os dias 4 e 8 de julho. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Concessionária de Energia do Pará pode cortar 53 mil famílias em todo o Pará do benefício do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica no final deste mês de junho. Os usuários que possuem este benefício precisam atualizar o Cadastro Único junto aos Centros de Referência e Assistência Social. A tarefa social concede desconto de 10% a 65% e, de acordo com a concessionária, o cadastro precisa ser atualizado a cada dois anos pelos beneficiários até para que continue usufruindo de outros programas sociais oferecidos à população de baixa renda. Na tarde de ontem, 98 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas receberam o certificado de cursos de educação profissional desenvolvidos nas unidades socioeducativas nos últimos seis meses. A certificação reuniu os adolescentes e seus familiares. Faz parte do projeto Ressignificando Caminhos na Socioeducação. Esta ação aqui, que é o Costurando Futuros, ela trabalha especificamente cursos para o socioeducante. O projeto oportuniza o empreendedorismo e a concorrência no mercado de trabalho, modificando a vida desses jovens. Cada passo no desenvolvimento deles, seja na área do empreendedorismo, que é o que nós estamos fazendo hoje, seja na área da arte, da cultura, cria neste socioeducante a possibilidade do estar inserido de forma cidadã na sociedade. Este adolescente cumpre há seis meses medidas socioeducativas. Hoje recebe o certificado do curso de pintura predial e não imaginava que em um semestre começaria a planejar o futuro com tanta precisão. A oportunidade que me deram lá na unidade foi importante, de um curso, o curso de pintura predial. Fico muito agradecido, hoje estou recebendo o certificado do curso e que nunca mais eu vou voltar a fazer o que eu fiz. Estou arrependido, quero mudar de vida. Quando eu sair daqui eu tenho um grande sonho, quando eu sair daqui eu tenho o sonho de cumprir meu L.A., trabalhar e estudar. Quando eu for no final do ano, no começo do ano de 2017, eu tenho vontade de ir para Santa Catarina, trabalhar para lá, ganhar bastante dinheiro. E quando eu voltar a ajudar a minha família, ajudar a minha mãe a construir uma casa para ela melhor. As colheitas de soja e feijão no Amapá devem gerar cerca de 50 milhões em 2016, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A safra total deve ser de 56,34% maior que em 2015. O aumento na produção, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural, deve-se à expansão da área plantada por agricultores familiares e os grandes produtores. Hoje, dia 21 de junho, é comemorado o Dia Nacional das Academias de Letras. A data será celebrada em sessão solene na Academia Aparentes de Letras no bairro da Campina. Um dia para integrar e congregar as Academias de Letras de todo o Brasil. A data foi instituída em 1989 e é comemorada em todos os estados brasileiros. Foi primeiro criada uma federação das Academias de Letras brasileiras. Então, essa entidade, cabe a ela justamente a coordenação e a interação do trabalho das Academias, de modo que a gente tenha sempre e acima de tudo um conceito nacional da cultura brasileira. Nós sabemos que o nosso país é um país continental e, consequentemente, nós temos, na verdade, vários países dentro de um mesmo país. E é evidente que a cultura regional é a base de toda manifestação cultural brasileira. Então, essa federação de Academias de Letras se tornou realmente um órgão muito importante. Muito embora não seja, digamos, um órgão tão ativo, mas ele tem essa responsabilidade muito grande de reunir as culturas, as várias culturas que existem dentro do país e, com isso, dar essa característica, essa formatação da cultura brasileira. Na Academia Paraense de Letras, os imortais e representantes das Academias dos Municípios do Estado estarão reunidos nesta noite para homenagear e celebrar a associação. O orador será o acadêmico Zeno Veloso, que já ocupou lugar há 10 anos. É uma grande honra, é um privilégio. A gente vira chamado imortal. Infelizmente, a gente morre. Não sei nem se infelizmente, que acho que morrer faz parte de viver. Mas, teoricamente, nós somos imortais. O nome fica consagrado como figura da arte, da cultura do Estado. A Academia é algo que deve ser vivo, participante, não morta, morfa, como se fosse um depósito de livros velhos para o deleite e alegria das traças e das baratas. Ao contrário, deve ser um arquivo vivo da inteligência, da cultura, da arte do Estado e participar da vida cultural do Estado. Ela não deve também ficar ausente, ter uma sede ali e quase que só frequentada por fantasmas. Ao contrário, ela deve ser frequentada por jovens e velhos, porque velho também merece todo o nosso apreço, eu, inclusive, sou uma pessoa idosa. E velhos e novos lá, lutando pelo pró, pelo engrandecimento do Estado, pelo desenvolvimento cultural e intelectual da nossa terra. É o papel da academia. A Academia Paraense de Letras tem 116 anos de história. É a terceira mais antiga do Brasil. Foi aqui que foi criado o Dia Nacional das Academias de Letras do Brasil. Para você ter uma ideia da proximidade que nós temos de todo esse fenômeno, é que foi justamente o nosso ex-presidente, Ilmo Moreira, na sua gestão, é que propôs a criação do Dia das Academias de Letras Brasileiras. Então, foi através justamente do presidente da Academia Paraense de Letras que foi possível, então, se estabelecer que dia 21 de junho é o dia em que se festejam todas as academias nacionais. Além de integrar e imortalizar as personalidades, as Academias de Letras têm outro desafio, o de se renovar cada vez mais. Que no Dia Nacional não se olhe para trás, mas que se projete a função dessa Academia de Letras paraense, claro, com base no legado que ela tem, que é um legado importantíssimo, das mais nobres e iminentes figuras da intelectualidade paraense. E agora nós vamos falar de arte e literatura. Leitura de poemas, mostra de fotos e vídeos fizeram parte de uma roda poética em homenagem ao poeta Maxi Martins na Fundação Cultural do Pará. O evento foi aberto ao público e contou com a presença de alunos e professores da Casa da Linguagem. Escritores, literários, estudantes e artistas participaram das homenagens a Maxi Martins. Neste dia 20 de junho, o poeta completaria 90 anos de vida. Maxi Martins nasceu em 20 de junho de 1926, em Belém, onde viveu, trabalhou, constituiu família e publicou toda a sua obra literária. A homenagem da Fundação Cultural do Pará foi mais que especial porque Maxi Martins dirigiu a Casa da Linguagem de 1991 a 2002. A memória da cultura do Pará, a memória da literatura e o Maxi, que foi um poeta representativo, um marco na literatura, por tudo que ele representou, na estética, na maneira de escrever, é por isso que a gente acha que o Maxi foi o diretor da casa, então ele merece nosso apreço, nosso amor e nossa fidelidade ao trabalho dele e a memória dele. Para recitar os poemas do escritor, foram convidados alunos da escola Benjamin Constant. Veludo de sombra, o amor cresceu para dentro, uma noite cobre o coração, teu veludo de sombra. Eu acho muito importante, porque a leitura é importante na nossa vida. E eu já conhecia vários outros poetas, mas os meus amigos não. Então eu sei que esse contato com a leitura é muito importante para a vida deles e também para a minha. Esse projeto a gente vem trabalhando na escola e é muito importante. E agora a gente está aqui prestigiando um trabalho muito legal e muito importante para a gente conhecer o poeta Maxi Martins, que é uma honra para todos nós, a Casa da Linguagem. A roda poética incentiva a leitura através da arte e da literatura. A maioria, quase, acho que todos, nenhum conhece a obra do Maxi. E a obra do Maxi não é uma obra de fácil aceitação, né? É uma obra muito intelectualizada, muito erudita, mas eles conseguiram se encontrar na poesia, entender a poesia para poder fazer a gravação. Maxi Martins é considerado um dos maiores poetas do país. Encarnou a modernidade atento à tradição literária, sendo ao mesmo tempo extremamente transgressor. Por isso, para os amigos, a homenagem é mais que justa. Essa homenagem que a Casa da Linguagem, a Fundação Cultural do Pará fazem ao Maxi Martins é absolutamente oportuna e necessária para que a gente possa comemorar e dar notícia para as novas gerações deste grande poeta, que é aquilo que eu chamaria de um poeta paradigmático. Ele tem uma obra importante e uma atuação significativa nas nossas vidas culturais e na nossa vida literária. A família do escritor participou das homenagens. É extremamente emocionante, né, que está sendo desde o ano passado esse planejamento, esse projeto, projetando esses eventos desde o ano passado, né. E culminando hoje com a comemoração aos 90 anos do papai de vida e tudo muito emocionante, né. É assim que se resguarda a memória de um poeta, de um escritor. Na data especial, veio à tona as memórias do eterno poeta. Desde criança, ele sempre nos presenteava com livros, poemas e poesias. E tudo que ele achava, uma folhinha, tudo ele fazia um pequeno poema e recortava e nos enviava durante as viagens dele. E quando ele se tornou diretor da Casa da Linguagem, eu tinha entre sete e oito anos. E a minha infância foi aqui. Eu fiz vários cursos que ele sempre me incentivava e isso me marcou muito. Essa humildade dele, esse amor com a família sempre me marcou. Resultados de exames, pedaços de cartas, postais do AGE. Não quero escrever hoje. Quero ficar à sombra dos meus livros. Na cabana. Na série sobre escolas públicas, vamos assistir a segunda parte da reportagem sobre a escola Benjamin Constant. Mesmo com espaço limitado, a escola conta com sala de leitura que abriga projetos como de formação de leitor literário. E o meu projeto aqui na sala, o projeto matriz da sala é formação de leitor literário. Então, eu trabalho especificamente com projetos de literatura, trabalho com essa formação do leitor literário, apresentando a literatura. Comecei a trabalhar com os alunos da quinta série, a primeira turma de quinta série. E hoje, esses alunos já estão no ensino médio. E eu continuarei até o terceiro ano, para fechar e começar um novo ciclo de projetos. A iniciativa agrega alunos de séries variadas e incentiva o amor pela leitura. Desde pequena, eu sempre fui incentivada por todas as minhas professoras a ler. Então, eu sempre fui uma leitora, mas eu não era uma leitora literária. Então, quando eu entrei aqui na escola, em 2012, e nós iniciamos o projeto, eu aprendi a ler vários livros muito importantes e literários, como O Chove nos Campos de Cachoeira, de vários autores. E eu acho que foi muito importante, porque eu peguei gosto pela literatura. Eu não leio porque eu sou obrigada ou porque o professor mandou. Eu leio porque eu gosto de ler. E eu acredito que você formar leitor literário, quando você chega a formar um leitor literário, as outras leituras elas vêm. Porque a leitura do texto literário é uma leitura que precisa de... Eu não diria de uma informação, mas precisa de uma história de leitura que, às vezes, a maioria não tem. Então, a gente, aqui na sala de leitura, eu comecei a buscar com que eles começassem a sentir vontade para sair mais do hábito, para passar do hábito para o gosto da leitura, que é o que eles têm hoje. A parceria com instituições e empresas também permitiu que a escola participasse de programas como o Jovem de Futuro, que ajuda a construir uma escola estruturada e participativa. O projeto Jovem do Futuro acontece há três anos, como já tinha falado, e ele é um projeto maravilhoso, porque é sobre o TJF. E é um projeto que vem aconhendo uma metodologia melhor para a escola, com a infraestrutura, teve a melhoria dos quadros, melhoria da infraestrutura e do ensino também dos professores com a metodologia. Ele é um projeto que trouxe duas universidades, a Federal e a UEPA, para cá, para melhorar o ensino sobre os alunos que vão prestar vestibular. Tudo isso faz com que a escola, ela então cumpra, cumpra, perdão, aquele papel dela que é justamente fazer com que o aluno não tenha apenas aquilo que é propedeu, de sala de aula, mas também que ele possa levar a sua construção para a sociedade como um agente transformador, um agente colaborador dentro dos aspectos sociais da infra e superestrutura da nossa cidade. A integração entre aulas e ações sociais ajuda a cumprir o papel da escola na formação social e moral dos alunos. Eu acho muito legal estar aqui porque a gente faz um monte de projetos, a gente tem a parceria com a Estácio, a gente faz lá fotografia, vídeos, e também a gente tem parceria com a Marinha, a gente tem várias palestras falando que não é para a gente se envolver com drogas, a escola é muito legal, é alimentação, a gente tem várias dinâmicas, a Cine BC, que é um projeto, a biblioteca também, tem vários projetos, Fernando Pessoa, muitas coisas que é uma escola. Ah, eu pretendo ficar aqui até o convênio, que eu gosto muito dessa escola, sabe? Que pena que o ensino médio não tem integral, eu, tipo, vou ficar muito triste, mas eu pretendo ficar aqui até o convênio. Os recursos são limitados, mas não impedem um trabalho que preza pela educação de qualidade. Todos os processos da escola são feitos com cuidado, da escolha dos livros até a didática em sala de aula. Os livros vêm de acordo com as editoras, as editoras trazem até a escola, vêm para todas as disciplinas, com exceção de estudos amazônicos que ainda não vêm, mas as outras disciplinas todas são contempladas. coleções muito interessantes. E como é que é feito? O professor, nesse momento que está ocorrendo agora, ele vem, ele tem acesso às coleções, aonde ele vai ver a que mais se adapta à realidade, que ele possa fazer um trabalho interdisciplinar, que ele possa alencar algumas atividades que venham contribuir ainda mais com o aluno. Porque esse momento é um momento ímpar, é um momento muito prazeroso, é um momento que vai trazer algo de melhor para os nossos alunos, que vai somar com as nossas atividades diárias da escola, e é um momento, assim, fundamental. O pequeno Stefan Lucas saiu de uma escola particular há um ano, para estudar na Benjamin Constant. Para o aluno, a mudança fez com que ele tivesse outra noção do significado de escola. eu achei bem melhor por causa que descobri com pessoas diferentes, são melhores, mais engraçadas, na particular, elas são regidas por um certo modelo, e a gente acaba percebendo essa diferença quando a gente chega aqui, são pessoas mais alegres, mais gentis, que vieram de origens parecidas com a minha, e eu me sinto igual a todo mundo aqui, me sinto, eu me sinto junto. Apesar das dificuldades estruturais e financeiras de uma escola pública, os professores e alunos buscam métodos para ultrapassar essas barreiras e construir uma escola que prioriza a educação escolar e social. Não existe outra forma de progresso que não seja a educação, que não seja a aquisição do conhecimento. Com todas as dificuldades que a escola pública passa, que se sabe, de forma geral, a falta de apoio que nós temos desde a esfera federal, passando pela municipal e estadual, mas nós vamos tentando e vamos conquistando e fazendo o nosso papel. E graças a Deus, aqui no Benjamin, nós temos a colaboração dos pais, nós temos a colaboração dos alunos, o aluno, ele que na verdade a gente diz que ele é o protagonista de todo esse processo. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tradução e Legendas Pedro Negri Aplicar Obrigado.